Vamos aqui, romântico. A corte com o Sérgio Barros aqui na sala de casa, vamos fazer um programa, na sala com o Samurai, e hoje tem Sérgio Barros e Vinícius Camantino. O ônibus espacial decola, vejo na televisão, se já passa da hora, te mando agora, sua parte na divisão, são narcos de lembranças, alguns viagos de memória, indo de antemão. Se já passa da hora, te mando agora, sua parte na divisão, são narcos de lembranças, alguns viagos de memória, indo de antemão. Isso é só uma prévia do que vai acontecer hoje, pra La Saraiva, La Saraiva. Deixa aqui, deixa aí, La Saraiva.